Aqui gente, olha como é que tá a Avenida Paulista na véspera da eleição. Olha com quem que eu tô aqui. Uh, é 50! Luísa Erutina. Então, tô sentindo o cheiro de vitória, no domingo vai dar 50! É isso aí Luísa, Karina Silva. E aí, então tá aqui com o golo 50, pra face da mentira, a verdade, é golo 50! É isso aí. Marta, dá um oi pra turma aí, Marta. Estamos juntos, estamos bem lá, gente, está maravilhoso. E o que tá aqui, ó? Dá um oi, presidente, amanhã quem não deve ter aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, 50, vai governar São Paulo, liberdade. É isso aí, pessoal. Gente, só o clima! Imagina como vai ser amanhã! É 50! É 50! O que tá aqui, ó? É 50! O que tá aqui, ó? O que tá aqui, ó? É 50! O que tá aqui, ó? É 50! A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra... É 50! É 50! É 50!